Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes do nosso programa Culto Cristão no Ar. Estamos aqui mais uma vez gravando este programa num dia muito especial, dia das mães. E ainda que aqueles que estão ouvindo já tenham passado a data, desejamos principalmente a todas as mamães os nossos votos de felicidade, dando os nossos parabéns por terem aceito essa missão maravilhosa que é receber e conduzir os filhos de Deus na Terra. Estamos aqui gravando este programa. Esse que vos fala, João Menezes, minha esposa, Jane Chantre, meu pai, Lidiane Barreto, e também a nossa querida amiga Rosana Vergaças, que fará a leitura da nossa página inicial. Vamos à página intitulada Sócrates. É por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas Antiga. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus três discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens ateneenses, estilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido, nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa, Xantipa, assoma as grades da prisão para comunicar-lhe, anefando a condenação à morte pela sepulta, Eila exclamando no auge da angústia e desesperação. Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. — O que tem isso? — responde resignadamente o filósofo. — Eles também estão condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. — E crerias que ela fosse justa? — Senhor, do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. Do livro A Caminho da Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. — E assim, Jesus, Divino e Amorado Mestre, ao iniciarmos este programa, como o João Carlos já falou, num dia tão especial, queremos abraçar todas as mães, também aquelas que perderam seus filhos ou que perderam, não pela desencarnação, mas que os filhos não dão tanta importância para elas. Abençoa todas e desistidamente, que cada uma se sinta gratificada por ter esse título, que é ser mulher e irmã. Abençoa todas, também desencarnadas, homenia, milha, filhada, tantas outras, que do outro lado da vida estão agora zerando pelos seus filhos. — Obrigado, Senhor. — Que a Tua paz consiga ouvir as pessoas que perderam sua vida lá no sul do país, os países que estão em estado de guerra e toda a humanidade. — Que a Tua paz consiga. — Que a Tua paz consiga ouvir as pessoas que perderam sua vida lá no sul do Senhor. — Que a Tua paz consiga ouvir as pessoas que perderam sua vida. — Hoje nós vamos estudar, ainda na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, que fala de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. — E quando a gente vai ler o livro A Caminho da Luz, a gente entende bem melhor por que que antes de Jesus, muitas das coisas que ele veio nos trazer já haviam sido ditas, porque Jesus foi o Espírito escolhido por Deus para ser o coordenador do planeta Terra. — E em toda a história da humanidade, ele sempre tem enviado para nós alguns Espíritos da sua equipe, de Espíritos muito evoluídos, né, para nos ajudar no nosso progresso, às vezes científico, às vezes material, mas principalmente progresso moral. Então todos esses que vieram, na verdade vieram em nome deles, então não há como ser diferente daquilo que eles vieram ensinar. — E até eu costumo sempre lembrar das pessoas que aquela divisão de religiões cristãs e não cristãs foi a criação dos homens, porque, como você falou, se esses Espíritos vieram a mando de Jesus, o que eles falaram tinha o aval de Jesus, portanto não existe a religião não cristã. — Toda a religião cristã. — Essa é a invenção dos homens. — Verdade. — Então começa aqui o trabalho inicialmente de Allan Kardec, depois vem o resumo da doutrina de Sócrates e Platão e o comentário de Kardec acerca de cada item. — Mas vamos primeiramente ver uma espécie aqui de apresentação da ideia. — Então diz Allan Kardec o seguinte. — Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auliu-se ele na dessa seita e que, se houvera vivido no outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais enrombem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. — Depois, em chegando o tempo, envia a Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. — Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, é enquanto a espírita era disposta a aceitá-la, tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida há muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. — Então aqui a gente vê Kardec falando, inclusive, da sua própria missão. — Como ele diz que, quando o terreno está preparado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Porque as manifestações espíritas sempre ocorreram, não foi Kardec que inventou a manifestação espírita. Ela já vinha ocorrendo. No próprio Velho Testamento, nós vamos encontrar muitos desses fenômenos. Inclusive, tem alguns companheiros que dizem que o Velho Testamento foi o primeiro livro dos médiuns. A gente vê que a ideia aqui é que a gente mostra que nada acontece por acaso, que é um planejamento divino. E esse planejamento ali se constrói através de muitos espíritos que alcançaram um lugar de evolução bem superior à norma. — Só contextualizando quem foram Sócrates e Platão, Sócrates foi um dos primeiros grandes filósofos da humanidade. na Grécia, que bem antes de Roma foi o berço da civilização que nós temos como origem nossa. Existem outras civilizações também muito antigas, orientais, mas que não influenciam diretamente nós aqui no Brasil, principalmente. Mas no ramo que nós descendemos, ele vem lá da Grécia, a questão da democracia, da filosofia, das artes, da arquitetura, foi uma grande civilização em termos de progresso, praticamente saída da pré-história, o começo da organização do ser humano em sociedade. Sócrates foi o primeiro grande pensador da humanidade, a gente pode dizer assim. Platão foi discípulo de Sócrates, ele basicamente desenvolveu as ideias de Sócrates e anotou. Ele passou a deixar escrito aquilo que Sócrates simplesmente ensinava oralmente aos seus discípulos. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os ouve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Inclusive, o que ele é só ainda sobre a pessoa Sócrates, ele foi condenado a cometer o suicídio entre aspas, né? Se ele não quisesse tomar a cicuta, que era um veneno poderosito, alguém iria forçar, né? E ele foi condenado à morte, segundo as autoridades da guerra dessa época, porque ele estava pervertendo a mocidade dos jovens, né? E, certa feita, eu lia de um pesquisador sobre espíritos que foram homossexuais, né? E Sócrates estava lá, porque a pessoa que fez essa relação entendia que o termo perverter seria na área da sexualidade. Quando não, né? Ao contrário, Sócrates estava passando ensinamentos que eram contra aquilo que o governo estabelecia, né? Mas o PVST, na verdade, nunca aconteceu. Sócrates era um espírito altamente evoluído e tanto é que ele deixou vários seguidores. O mais importante foi para o Tomás, que teve outros que não se destacaram tanto, mas foram pessoas dignas, pessoas honradas e também que evoluíram com os ensinamentos do mestre, que era Sócrates. E ainda comenta-se que, quando Sócrates já estava condenado, preso e condenado, que foi lhe oferecida a possibilidade de fugir. Aí ele falou que não, que se ele fizesse aquilo, ele estaria negando tudo aquilo que ele sempre ensinou, que ele tinha que viver honestamente, conforme foi toda a sua vida, né? Então, se ele foi condenado, mesmo que injustamente, ele deveria cumprir aquela pena, né? Então, ele, como Jesus, se submeteu a passar pelaquela morte que nós sabemos injusta. Aos que considerarem esse paralelo numa profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída. Que, ademais, trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro o bastante para encará-la. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado. Não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, essas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do espiritismo. Nossos três grandes momentos da humanidade se fundem, tendo praticamente o mesmo conteúdo. Só esclarecendo aqui sobre o paganismo, que diz que Sócrates era pagão e não poderia ser comparado a Jesus. O paganismo é uma das crenças mais antigas da humanidade. Muito antes das grandes religiões começarem a se organizar, a ideia que se tinha era de muitos deuses. Essas crenças variavam muito de povo a povo. E a Grécia era uma dessas sociedades que cultuava esses muitos deuses. Existe a mitologia grega, que até hoje a gente conhece com seu panteão de deuses. Cada templo era elegido a um desses deuses. Mas Sócrates pregava uma filosofia muito mais simples, que inclusive admitia a existência dos espíritos a nos influenciarem. A gente vai ver isso no decorrer da leitura. Ele não pregava nesses templos que existiam, ele pregava na praça pública, como Jesus, que também saiu das sinagogas para ensinar nas ruas, na beira do lago, onde estivesse. Então esse paralelo dá para ser feito sim. Então agora vamos ver aqui o trabalho que Alec Kardec nos presenteou. que ele colocou cada um dos princípios da doutrina de Sócrates e de Platão. E também colocou aqui um comentário dele mostrando a proximidade tanto do cristianismo quanto ao espiritismo. Então primeiro isso é o seguinte. São palavras ou princípios da doutrina de Sócrates. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais. As ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Aí Kardec nos seguintes comentários. Não se pode anunciar mais claramente a distinção independente entre o princípio inteligente e o princípio material. É além disso a doutrina da pré-existência da alma. Da vaga intuição que ela guarda de outro mundo. E que aspira da sua sobrevivência ao corpo. Da sua saída do mundo espiritual para encarnar e dar volta a esse mesmo mundo após a morte. É finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos. E aí o segundo item. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria. Porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal. E sabendo dessa natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos. Pois que está unida ao que é imutável e a esse estado da alma que se chama sabedoria. Daí o comentário de Kardec para depois a gente explicar. Assim ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tende as ver mais alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tende a isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o espiritismo. Então Sócrates já dizia que a verdade sem ilusão é a vida espiritual. Que, na verdade, o que a gente considera concreto é a ilusão, que é a vida material. O que a gente tem de perene é a espiritualidade. Tudo que é material passa, se destrói, deixa de existir, enquanto o espírito existe para sempre. Então, quanto mais espiritualizado nós formos, menos a gente se obscurece com as coisas que são transitórias. Terceiro, enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suicida mil obstáculos pela necessidade que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil tolices, de maneira que, com ele, impossível se nos torna ser ajuizados. Nem por um instante. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma. Ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, lícito é esperá-lo. Com homens igualmente libertos e conheceremos, por nós mesmos, a essência das coisas. Essa razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura, de modo nenhum, temível. E agora o comentário de Kardec, né? O que ele está dizendo aqui é que a verdade espiritual a gente só consegue perceber melhor após a morte, né? E, sabendo disso, alguns filósofos, algumas pessoas mais evoluídas, não temem a morte. Não é que desejem a morte, não é que busquem abreviar a vida. Mas elas não têm aquele medo da morte que, normalmente, as pessoas mais apegadas à matéria têm. Isso, graças a Deus, o Espiritismo já conseguiu incutir em alguns Espíritos. Porque dessa vez não são todos, né? Quando a gente faz essa pergunta aí, muitas pessoas que frequentam o Centro de Espíritos há bastante tempo dizem que têm medo de morrer, né? Então, mas os Espíritos mais já conscientizados sabem que é uma passagem, mudança de plano, né? Que a vida continua nos dois planos e que é nesse ir e vir que a gente vai evoluindo, né? Do mesmo modo que, por difícil mesmo, alguns Espíritos ainda atrasados, eles se conscientizam de ter a necessidade de reencarnar. Nós vamos fazer uma pequena interrupção nesse item, que ele é um pouco grande devido ao tempo que nós temos de programa. Mas, não percam cenas nos próximos capítulos, no próximo programa em que nós continuaremos estudando o resumo das ideias de Sócrates. Então, nós vamos passar para a Jana aqui, que ela vai ler uma poesia que tem a ver com o que já foi falado aqui no programa de hoje. No livro, o Evangelho em Poesias segundo o Espiritismo. Diversos autores. Esse é um autor lá do Paraná, Elcio Omar Rocha. O poema é Desbravadores da Vida. Sócrates e Platão, principais precursores para o mundo cristão, florescer em albores. Princípios espíritas, ensinados com sabedoria para o justo aprendizado de viver em harmonia. Espírito não é matéria, o corpo não é você. Um olhar espiritual para a nossa vida valer. Esquecimento temporário e a lei da reencarnação já eram conhecidos por Sócrates e Platão. Sob a proteção dos anjos e a evolução gradual, todos em aperfeiçoamento do espírito imortal. Observar nossos defeitos, menos o do outro. Sabedoria é a humildade do verdadeiro doutor. São verdades eternas ensinadas há muito tempo. As leis que nos regem a vida em movimento. É assim Senhor, nós te agradecemos a possibilidade desse estudo, de conhecer um pouco mais a evolução do pensamento humano, das ideias que hoje nós abraçamos. Obrigado por tudo, Mestre. Obrigado pela nossa vida, por esse conhecimento que nos chega hoje de forma muito mais fácil, inclusive pelas ondas da rádio, que possamos transformar esse conhecimento em ação, principalmente em ação do bem nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. É assim Senhor. Este foi mais um programa Culto Cristão no ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. A Rádio Rio de Janeiro